Olha, a ACD de Rio Preto não vai mais receber novos pacientes que são de Aracatuba. A instituição alega que a prefeitura não fechou o convênio para fazer o repasse de verbas para acustear o tratamento. Quem depende dos trabalhos da ACD também está bastante preocupado. Júlia tem 10 anos e nasceu com microcefalia, que causou paralisia cerebral. Há 9 anos, ela faz tratamento na ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente de São José do Rio Preto. Só que a última vez que os pais tentaram marcar uma consulta, em março, descobriram que a menina não seria mais atendida. Eles disseram que a ACD não ia atender mais ela devido a falta de convênio, que Aracatuba não fez o convênio. Então não seria possível marcar o neurologista, o neuropediatra, que ela vai todo ano, todo mês. E devido a essa falta de atendimento, a gente está acostumado a levar ela, porque ela precisa do controle do remédio, do anticonvulsivo dela. E a médica conhece ela desde pequena, desde os 3 anos de idade. E não é só a Júlia que terá o tratamento interrompido. Segundo a ACD, a Prefeitura de Aracatuba não firmou o convênio. E sem o repasse dos recursos, não haverá mais atendimentos para pacientes aqui da cidade. As portas para eles estão fechadas, porque nós não temos condições financeiras de admitir novos pacientes do município de Aracatuba, nem de outro município que não tenha condição de fechar o convênio conosco. De acordo com a presidente da associação, o Ministério Público de Rio Preto determinou que a entidade não atenda mais pacientes de municípios sem convênios firmados. São 89 pessoas de Aracatuba acompanhadas pela unidade de Rio Preto. O repasse seria de 30 mil reais por mês, mas a Prefeitura não assumiu o compromisso. Nas duas gestões anteriores municipais enviamos toda a documentação, houve inclusive uma ligação telefônica aqui dizendo do interesse de Aracatuba de abrir uma sede da ACD lá, que nós achamos um tanto espantoso, porque se não tem a condição financeira de nos auxiliar, imagina manter uma estrutura desse porte. E todos os anos a documentação é enviada, na esperança que o município consiga reservar aí dentro do seu LOA, dentro do seu orçamento anual, uma pequena parcela. Os pais de Júlia estão bastante preocupados com a interrupção do tratamento. É difícil a gente ter isso em qualquer lugar. E a ACD tinha essa coisa boa para nós, a gente confiava nas terapeutas da ACD. Acaba sendo difícil, né? Sem a falta do... Só no particular, muitas famílias não vão conseguir, né? Exatamente. Só aqui na região, como nós falamos, só na cidade, como nós mostramos aí na reportagem, são dezenas delas que precisam do atendimento. Atendimento que é muito bem feito, de muita qualidade aí na ACD, mas que acaba enfrentando uma situação complicadíssima por pura falta do quê, gente? Por pura falta aí de interesse por parte da Prefeitura. A gente foi atrás aí de uma resposta e olha só o que disseram pra gente. Tem coisas que eu não consigo entender, eu fico abismado. Não sei se é cara de pau por parte do Poder Público, não sei se é desinteresse. Enfim, a Prefeitura falou o seguinte, que desconhece o convênio, mas que está aberto ao diálogo. A gente viu a presidente falando, né? A Adriane falando sobre a situação que já procurou o Poder Público e que eles não demonstraram interesse em fazer esse convênio mensal. A Prefeitura de Arassatuba disse ainda que a entidade deve enviar representantes até o Executivo para apresentar o projeto novamente. Ou seja, está jogando nas costas da ACD, quando na verdade a Prefeitura já foi procurada e deveria se posicionar mais firmemente para poder atender essas pessoas que tanto precisam de um trabalho que é tão bem feito quanto o dos voluntários e profissionais que trabalham na ACD. A Prefeitura de Arassatuba